A questão das redes sociais, ela teve um boom gigantesco, que foi até uma forma de, até durante a pandemia, isso acabou intensificando cada vez mais. Só que a gente tem um sério problema aí na questão das redes sociais, porque hoje, na verdade, para você ter uma boa saúde mental, quanto mais você ser você mesmo, ser natural, é muito mais saudável nos dias de hoje. E quando a gente vai para uma rede social, e dependendo da rede social que você vai, quando você posta alguma foto lá, você rindo, você tem a possibilidade de você passar filtros, passar uma maquiagem, muitas vezes você vai sorrir, e quem, no fundo, no fundo, conhece aquela pessoa que está postando aquela foto, onde ela aparece linda, maravilhosa, e com um sonho de consumo absurdo, onde você tem influenciadores que acordam de manhã já maquiadas, extremamente arrumadas, e que passam o dia inteiro trocando de roupa, se arrumando, e aquilo a gente, de fato, sabe que não é a vida real. Os vários filhos, mas tudo arrumadinho. Tudo. E, gente, isso não é a vida normal. E vou te dizer mais, não vou trazer o nome aqui, mas a gente tem outros apps que estão surgindo aí, em relação à rede social, que está justamente indo ao oposto desse caminho. Então, é um app que você, na verdade, posta uma fotografia, onde você não tem direito de colocar filtros, é você, com você mesmo, na tua vida normal, você tem alguns minutos para postar isso, da maneira como você está. Então, tem aquela questão de você dar um like, de dar um gostei, de fazer algum comentário. Porque essa questão também de você ficar o tempo inteiro na rede social, e você ficar olhando, quem me viu, quem entrou, quem deu like, quem fez o comentário, isso, de certa forma, dá uma autoestima positiva, mas faz muito mal para a saúde mental. Porque não é verdadeiro, não é real. Uma ditadura do like, né? Exatamente. 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 A CIDADE NO BRASIL